Chora Viola O arraial desse imenso interior Saia de renda, noite alta de luar Moça bonita e promessa pra casar Lá na fazenda, o gado na beira do rio De água mansa que não corre mais pro bar Da cachoeira, encanto da natureza Hoje é passado, só histórias pra contar A vida passa, passa boi, passa boiada Lembrança viva que ninguém pode matar Chora Viola O chufol e da sanfona Hoje é domingo lá no arraial A vida passa, passa boi, passa boiada Lembrança viva que ninguém pode matar O chora Viola O chufol e da sanfona E hoje é domingo lá no arraial Velho caboclo já abre a ponteira Do outro lado só os casos pra contar Carro de boi parado no terreiro Já não sei quantos janeiros que saudade isso dá A vida passa, só histórias pra contar A vida passa, passa boi, passa boiada A vida passa, passa boi, passa boiada Lembrança viva que ninguém pode matar Chora Viola O chufol e da sanfona E hoje é domingo lá no arraial Velho caboclo já abre a ponteira Do outro lado só os casos pra contar Carro de boi parado no terreiro Já não sei quantos janeiros que saudade isso dá A vida passa, só histórias pra contar A vida passa, só histórias pra contar A vida passa, só histórias pra contar Lembrança viva que ninguém pode matar Chora Viola O chufol e da sanfona Que hoje é domingo lá no arraial A vida passa, só histórias pra contar A vida passa, sóτά O chufol e da sanfona E hoje é domingo lá no arraial Música